Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou Felipe Luna e duas informações que apareciam agora à noite uma é acabada, certeza, já está liberada e a outra é uma informação que pode chegar a primeira é que o Vander e o Aguirre os dois reforços do esporte, o Aguirre, o Nicolas Aguirre que é o segundo volante e o Vander que é ponta esquerda já estão regularizados, ou seja, eles já estão no BID da CBF, eles já podem inclusive atuar contra o Fortaleza já no próximo fim de semana claro que dois jogadores que não vêm atuando o jogador Vander e o Aguirre, eles estavam sem clube então não estavam atuando, então vai ter que ser verificado ainda aí o ritmo de jogo, o condicionamento físico desses jogadores, então não é certeza e provavelmente não vão entrar como titular no próximo jogo mas já estão regularizados, ou seja, o esporte já pode contar com esses jogadores, até quem sabe para colocar no segundo tempo e é muito importante isso, por quê? porque o esporte tem uma carência gigante nesse evento esses jogadores, por mais que não sejam proeza de jogadores de reforços aí mas podem mexer ali nos bastidores ali pode fazer com quem não está jogando bem a corte e pode fazer com que disputem uma concorrência bacana ali no esporte, então é muito importante que esses jogadores estejam regularizados e já estão então esses dois jogadores já estão no BID e já são dois reforços para o técnico Gustavo Florentino a outra notícia, que é uma notícia mais forte aí é que segundo o Sportnet, o esporte tem um lateral engatilhado um lateral direito está engatilhado e pode ser anunciado a qualquer momento pelo esporte em Recife aí você pode falar, Filipe, isso é bem óbvio de falar porque o esporte tem essa carência então qualquer um que cravar essa informação pode acertar sim, mas o Sportnet, por mais que não tenha uma credibilidade tão grande quando se fala na questão política mas na questão de acertos, de informação eles sempre acertam, tá? eles sempre trazem jogadores, a informação aos jogadores que no final das contas são contratados então sim, o esporte deve estar correndo esse atraso no lateral direito e a tendência é que seja o único reforço que possa chegar porque o esporte não está com tempo para contratar precisava contratar um jogador para o lugar de Aro Neves provavelmente não vai ter tempo precisa contratar mais um jogador de ponta provavelmente não tenha tempo mas o lateral direito é prioridade para o esporte em Recife até porque o Heiner vem fazendo partidas lamentáveis errando muito inclusive no último jogo contra o Atlético Mineiro ele foi diretamente responsável por dois gols quando o esporte perdeu ali por 3 a 0 então é uma carência gigante do esporte e o Sportnet trouxe essa informação então possivelmente, entre hoje e a Noela o esporte pode estar anunciando um novo lateral direito e é claro, assim que o esporte anunciar eu vou trazer para vocês aqui a informação as características, fazendo análise do jogador porque é um jogador que vai ser muito importante para o esporte eu espero que seja um jogador de qualidade para não vir qualquer um se vir qualquer um, trabalhe o Heiner que está machucado segundo o Nelo Campos condiciona ele, trabalhe ele trabalhe a cabeça do Heiner para trazer qualquer um, melhor não trazer que traga um ponta, que tem que trazer um meia mas o esporte precisa de um jogador para vestir a camisa e decidir naquela função ali mas eu quero ver a tua informação aí até o comentário, o que é que você acha você acha que de fato está chegando no lateral direito do esporte? comenta aqui você acha que não, que é balela que é mais um aí no Sportnet? comenta aqui também vamos fazer aquele debate sadinho e se você não está escrito, meu amigo não perca tempo se inscreva aqui que eu estou trazendo informação do esporte todo dia e é claro, como eu falei assim que vai uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? um abraço para todo mundo até a próxima tchau